Na manhã deste sábado, a Estúdio TV esteve em Nova Prata, pois hoje acontece a oitava etapa do campeonato de Veloterra na cidade, evento que ocorre na pista em anexo à entrada da cidade e traz os maiores pilotos da categoria para acelerar muito. Toda a região está convidada a participar. A reportagem da Estúdio conversou com André Tramontini, proprietário da André Produções e organizador de evento, que fala um pouco sobre o belíssimo dia para o evento. Realmente, acertamos em transferir para o sábado, uma prova bem atípica, a gente nunca fez no sábado, mas deu certo, os pilotos vieram para cá aceitar o nosso convite, aprovaram o convite e acho que daqui para frente algumas provas vão acontecer no sábado mesmo, até porque o piloto no domingo já está tranquilo, já está em casa com a sua família. Quero agradecer a todos os pilotos que vieram para cá e de todos os cantos do estado do Rio Grande do Sul para mais uma etapa do Campeonato Pirelli de Veloteca. E dia 21 de outubro agora, Guaporé nos aguarda para mais uma etapa também. André, como é que funciona hoje aqui? O pessoal já está nos treinos a partir da tarde e começa a valer para valer mesmo. É isso aí, hoje de manhã são treinos livres, a tarde a gente começa a partir da uma e meia da tarde as provas oficiais. São 19 baterias, tem a tarde inteira muita adrenalina e velocidade para todo mundo aí. Como é que funciona a entrada que o pessoal paga para entrar? Aqui tem toda a estrutura e tudo mais? Aqui tem toda a estrutura de comes, bebes, o pessoal paga apenas 10 reais e um quilo de alimento que nós vamos doar para as entidades do município, fazendo uma ação social junto com o Capoeiras Moto Grupo, que é um grupo muito bacana que está nos ajudando aí. E agora é só você colaborar e vir para cá e assistir os Pegas Sensacionais hoje à tarde. André, faz aquele convite então especial para quem está assistindo a gente agora, quem está ouvindo também da Rádio Estúdio, que venha para cá, venha para Nova Prata aproveitar essa tarde de sábado que vai estar maravilhosa com certeza. Olha pessoal, venha para cá, depois de 10 anos a Veloterra voltou para Nova Prata. Eu acho que é interessante que vocês venham para cá prestigiar. Os ingressos antecipados no posto porta já terminou, agora só tem ingresso aqui na portaria oficial. Então venha para cá, venha se divertir hoje, traga sua família, seus amigos e amanhã vamos voltar conscientes, vamos estar em casa e vamos mudar esse nosso Brasil. Um abraço e obrigado! Com imagens de Didio Luzato, direto de Nova Prata, onde ocorre a oitava etapa do Veloterra para Estúdio TV.